Terrivelmente evangélico acordou, vai lá. Nós tivemos, no primeiro e segundo dia que chegamos em Israel, um almoço com o embaixador brasileiro lá em Israel. Eu fiz uma colocação com o embaixador. Embaixador, a nossa diplomacia é marcada por uma busca de equilíbrio, imparcialidade. O senhor não acha que, talvez se nós caminharmos mais nesse sentido, ao invés de endossarmos uma petição da África do Sul, acusando Israel de genocídio, seria o melhor caminho para nós sermos um agente de paz? E ele me respondeu, o mundo de hoje não há espaço para o cinza, ou é preto, ou é branco. E o país tomou a sua posição. em resposta, eu tomei minha posição. Eu defendo a devolução de todos os sequestrados. e acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos, gratuitamente. Essa foi boa, hein? O André, olha, rapaz, o terrivelmente evangélico saiu do coma. Gostei. Ah, Fábio, meu filho, gostei. Você tem que aplaudir quando as pessoas fazem o certo. Ele ficou do lado certo agora. Ele ficou contra o terrorismo. E ele mandou uma indireta para o Lula. O Lula está a favor do terrorismo. É isso que ele está falando. Eu fico do lado da paz. Eu fico do lado de Israel. Eu fico do lado dos que foram atacados. E é isso? Isso é bom da gente ouvir. Ah, mas tem que bater palma, meu filho. Quando as coisas vão para o caminho certo, você tem que entender isso. O terrivelmente evangélico agora fez algo de bom. Se fez algo de bom, a gente tem que ficar, uau, até surpreso, né? Até surpreso que ele despertou dessa cagada que está sendo o Brasil de hoje, né? Essa vergonha total. Pessoal, ela fala da questão do impeachment, né? Eu estava lendo uma matéria aqui para vocês para trazer a vocês o que está acontecendo agora no impeachment. O processo de impeachment do Lula, né? Que a gente precisa. Aqui nos Estados Unidos está tendo um processo de impeachment do Biden. E agora a gente vai começar isso aí. Aumenta para 86 o número de deputados que apoiam o impeachment de Lula. Esse impeachment do Lula é muito interessante. Por quê? Porque esse impeachment do Lula é pelo fato do Lula ter cometido um crime de racismo. Então, o que acontece? O deputado que ficar contra impeachment do Lula ele está contra Israel é a pergunta que ele vai ter que responder para a gente, não é? A pergunta que ele vai ter que responder para a gente é o Lula, ele é um antissemita. Ele faz uma fala antissemita e racista. Você é contra o impeachment. Quer dizer que você está de acordo com a fala do Lula? Então, vai começar a pesar para certos deputados. Vai começar a pesar para certos deputados. Porque, peraí, 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 peraí. Então, você é a favor do Lula? Você é a favor do do que ele está falando de Israel? Entendeu o problema? Começa a apertar. Agora, o processo de impeachment eu li para vocês na Constituição. A gente bota aqui para você ter uma ideia do que eles estão falando. esse ponto aqui. Olha só. Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Artigo 5º, né? São crimes de responsabilidade contra a existência política da União. Entre em ter diretamente ou indiretamente inteligência com o governo estrangeiro provocando-o a fazer guerra ou cometer hostilidade contra a república. Eu não acredito que nesse momento nós teremos uma guerra com Israel. Eu não acho que isso é um momento de guerra. Então, eu não vejo uma guerra. Promover, prometer-lhe assistência ou valor ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de guerra contra a república. Tentar diretamente e por fatos submeter a união algum dos estados ou território a domínio estrangeiro ou dela separar qualquer estado ou proporção territorial. Agora, olha aqui o ponto 3 aqui, pessoal. cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira expondo a república ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Vamos pensar aqui. Esse ponto aqui eu acho que é o mais forte e o que o Lula aonde ele cometeu o crime. o Lula ele compromete a neutralidade. Lembra para você que eu falava a você que as críticas do Lula até então eram críticas que eu discordava mas eram críticas pontuais. Ele dizia com sua incapacidade racional ele dizia que não era proporcional porque o Lula é um imbecil funcional. O Lula ele lida com o mundo como se fosse porém vou dar um exemplo para você. A esquerda brasileira ela fica pé da vida quando 20 bandidos morre e só morre um policial. A grande mídia que foi revoltada e eles até falam como é que pode morreram 20 bandidos e só um polícia? Ué? Como se isso fosse proporcional para que eles ficassem contente de que morrer 20 a 20 aí estava tudo bem. Que porra de negócio de maluco é esse? A polícia ela está ela é bem preparada ela é bem treinada tem melhores equipamentos e por isso que a polícia mata mais do que morre. Por isso essa essa proporção não é igual. Não é porque o bandido não quer matar a polícia é que o bandido é menos preparado. E a mesma coisa quando fala de Israel e a questão do Hamas morrem-se mais pessoas do Hamas porque eles não são tão bem preparados como o exército de Israel. Se eles fossem mais preparados eles já teriam acabado com Israel. Entendeu? Então existe a proporcionalidade maluca na cabeça deles. Agora o que que até a Globo está dizendo nesse momento? Até a Globo hein? Até a Globo eles estão dizendo que é o seguinte até então o Lula estava na neutralidade ou seja Lula estava tendo sua ideia de Jirico suas críticas de Jirico mas muitos países do mundo pensavam como Lula e apoiavam Lula mas no momento em que Lula comparou Israel com o Holocausto o Lula se colocou de um lado não existe mais o que nós falamos de neutralidade Lula ele colocou sim uma posição que ele não tem como mais debater a paz porque a única forma de você debater a paz é quando você tem neutralidade é quando você critica os dois lados mas nesse caso o Lula se coloca do lado do Hamas e se colocando do lado o Hamas ele sim quebra essa lei que está clara aqui cometer o ato de austeridade contra a nação estrangeira expondo a república ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade então eu acho que ele está comprometendo a neutralidade aqui coloca-se o Brasil do lado deles e começa a dar dinheiro para eles esse dinheiro vai ser usado para armamentos que pode ser usado contra Israel ou seja sim é crime não tinha que ser impeachment não tinha que ser algemado já do aeroporto é isso que deveria acontecer mas claro que isso não vai acontecer isso é um desejo né deveria sair deveria sair do avião algemado recebido na porta do avião com algemas um par de algemas é com os demais países a gente vê o Amorim falando agora mas enquanto aquele lado a lado com Lula do Itamaraty a gente tem por exemplo muitos de carreira e que sabem o peso que uma relação internacional construída por tantos anos tem no país e a partir desse comentário quanto pode prejudicar essa relação conversei agora pela manhã com algumas fontes ali do Itamaraty que ainda seguem silêncio o porquê é uma estratégia mesmo esperar um pouco as coisas darem uma uma baixada a poeira dar uma baixada pra ver qual será o próximo passo o que há de entendimento ali com quem eu conversei pessoas próximas ao ministro inclusive é de que agora fica uma outra imagem diante do mundo dessa fala de Lula que vai para além se complicou ou não a situação com Israel vai para a imagem do mundo como um todo porque Lula lá no início o Theo lembrou isso pra gente tentou se colocar como um líder mundial pregando o fim do combate né o fim da guerra a partir desta fala não vai ser visto de acordo com essas pessoas com quem eu conversei como essa pessoa capaz de intermediar o conflito e qual será essa visão agora de Lula então uma pessoa pró-palestina somente contrário a Israel o Itamaraty também não quer essa imagem agora é criar uma nova imagem a partir dessa fala em especial se ele não está disposto a voltar atrás então qual imagem vai ser levada adiante pro mundo como um todo depois dessa fala dura do presidente da república totalmente hein seguiremos acompanhando os próximos minutos obrigada Larissa Rodrigues obrigada aqui você vê o pessoal da CNN falando a mesma coisa que falou um pessoal da Globo né o pessoal da Globo também não está conseguindo passar pano é alguns da Globo ali que está recebendo um pix muito alto vai ter que passar pano mas como eu falei pra você nem a Amanda Klein conseguiu passar pano vai ter que ver vai ter que ver